a questão de número 1 a carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano se o mesmo tiver cometido letra a uma infração de natureza média e uma leve letra b uma infração de natureza grave ou gravíssima letra c ser reincidente na infração de natureza leve letra d uma infração de natureza leve vejam a questão e a alternativa correta é a letra b uma infração de natureza grave ou gravíssima veja pessoal que está falando aqui que a carteira nacional de habilitação que a CNH não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano porque depois de um ano a pessoa vai receber a carteira nacional de habilitação antes está com a permissão para dirigir terminou o ano aí tem que receber a CNH a alternativa repetindo a letra b uma infração de natureza grave ou gravíssima vamos à próxima questão questão 2 o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma letra a letra b por 90% do seu valor letra b por 80% do seu valor letra c pela metade do valor integral e letra d sem desconto ou acréscimo então vejam a questão e a alternativa correta é a letra b por 80% do seu valor então se até a data do vencimento expresso na notificação o condutor o condutor o dono do veículo pagar a multa ele vai ter um desconto de 80% do seu valor questão 3 e temos uma placa diante desta placa a ação do condutor deve ser letra a dirigir normalmente pois a placa indica que não há obra na pista nem mesmo pedestres letra b dirigir normalmente pois dada a proibição de circulação de pedestres não haverá riscos letra c não dá importância já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres letra d redobrar a atenção pois embora proibida a circulação de pedestres pode ocorrer a presença deles na via vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra d redobrar a atenção pois embora proibida a circulação de pedestres pode ocorrer a presença deles na via questão 4 quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação letra a letra b temos esta placa essas duas placas letra b essas duas placas a letra c essas duas placas e a letra d essas duas placas vejam a questão letra c e a alternativa correta é a letra c aqui está falando pessoal Quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação? As únicas duas placas que é de regulamentação são esta placa aqui, que é de a preferência. É uma placa de regulamentação. E esta aqui, altura máxima permitida, 3 metros. Também é uma placa de regulamentação. As outras, pessoal, vejam que são placas de advertências, placas de obras, placas de advertência aqui. Esta placa aqui também é uma placa de regulamentação. Geralmente, as placas de regulamentação, elas têm a cor vermelha. E geralmente, elas são circulares. Com exceção destas duas placas aqui, pessoal. É a placa de advertência e a placa de pare. Vamos à próxima questão. Questão 5. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é... Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Aumentar a velocidade. E letra D. Parar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Reduzir a velocidade. Ao se aproximar de um cruzamento. Esta é a forma segura. É reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 6. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Letra A. Corpo de Bombeiros. Rebox. Defesa civil. Letra B. Corpo de Bombeiros. DR. Polícia Militar. Letra C. Corpo de Bombeiros. Plano de Saúde. Hospital mais próximo. E letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia Militar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia Militar. São os serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Repetindo. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia Militar. Questão 7. A maconservação dos veículos. Letra A. Ajuda para a poluição do solo apenas. Letra B. Ajuda para a poluição da água apenas. Letra C. Acarreta unicamente o desgaste do veículo. Letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Isso a má conservação dos veículos. No caso, um veículo em má conservação vai ajudar a poluir o ar e também a poluição sonora também. Questão 8. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Letra B. Ocorrerá quando? Letra A. Quando, sendo quanto mais, for necessário a sua reeducação. Letra B. Quando suspenso do direito de dirigir. Letra C. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então, pessoal. A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá quando? Quando, letra A. Está correta. Quando, sendo quanto mais, for necessário a sua reeducação. Está correta. Quando suspenso do direito de dirigir. Também. E a letra C. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, todas estão corretas. Letra D. Questão 9. Considera-se trânsito a utilização das vias por. Letra A. Pessoas e animais isolados ou em grupos. Letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Letra C. Veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D. Pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Então, aqui pessoal. Considera-se trânsito a utilização das vias. Aqui pessoal, uma dica. Geralmente, quando as alternativas estão se repetindo as palavras. No caso aqui, pessoas e animais. Aqui, pessoas, veículos, veículos. Pessoas, veículos. Na dúvida. Na dúvida, marque a alternativa mais completa. E a alternativa aqui, no caso, correta é a letra B. E ela é a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa, aqui temos a placa, determina que é letra A, proibido retornar à esquerda. Letra B, permitido retornar. Letra C, proibido virar à esquerda. Letra D, proibido estacionar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, proibido retornar à esquerda. Veja, veja aqui pessoal, que tem uma proibição. Aqui é uma placa de regulamentação. Então, tem uma proibição. E ela está regulamentando que não pode fazer um retorno à esquerda. Está proibindo. Está proibindo. Então, letra A, proibindo retornar à esquerda. Questão 11. A placa. Aqui temos a placa. Letra A, avisa. Letra A, ponto estreita. Letra B, início de pista dupla. Letra C, mão dupla adiante. Letra D, pista dividida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, pista dividida. Pessoal, aqui é uma placa de advertência. Tenha cuidado, pessoal, que tem uma placa parecida aqui também com esta aqui. Que é esta da letra B, início de pista dupla. Tem duas, as setas aqui, vejam que as duas setas aqui, da pista dividida, estão para cima. Já na placa início de pista dupla, uma das setas é para baixo. Então, a única diferença é essa, pessoal. Tenha cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 12. Um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente dos desprovidos de sinalização. Para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável. Letra A, observar o comportamento dos pedestres. Letra B, respeitar a regra de preferência. Letra C, observar o comportamento dos outros veículos. Letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Então, pessoal, aqui fala que um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente nos desprovidos de sinalização. E, para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável. A letra A está certa. É recomendável observar o comportamento dos pedestres. A letra B, também, respeitar a regra de preferência. Temos que observar a regra de preferência. E a letra C, observar o comportamento dos outros veículos. Então, todas as afirmativas acima estão corretas. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 13. O órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional é o letra A, Inmetro, letra B, Conama, letra C, Detran e letra D, Denatran. Agora, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, Conama, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, ele é o órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos? Letra A. Indicar defeito nos cabos da bateria. Letra B. Indicar falta de água na bateria. Letra C. Indicar se o alternador, que é o equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. E letra D. Indicar defeito nas velas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. E indicar se o alternador, equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. Então, essa é a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 15. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Letra A. Transitar sempre pela direita. Letra B. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Direitos e deveres individuais. Letra C. Respeitar sempre os pedestres. Letra D. Reduzir a velocidade do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Vamos à próxima questão. Questão 16. O veículo que tem prioridade de passagem é? Letra A. A motocicleta. Letra B. Ambulância quando em serviço de urgência e devidamente identificado. Letra C. O de transporte coletivo e passageiros. Letra D. O automóvel. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. E ambulância quando em serviço de urgência e devidamente identificado. Então, este veículo que tem prioridade de passagem. Ele tem que estar também devidamente identificado. É a ambulância. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 17. Sobre a circulação de pedestres e condutores de veículos não autorizados. Assinale a incorreta. Letra A. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipare-se ao pedestre em direitos e deveres. Letra B. Para cruzar a pista de enrolamento, o pedestre tomará precauções de segurança por conta da visibilidade da distância e dos veículos. Letra C. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo interrompa o fluxo. Letra D. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas não terão prioridade de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Os pedestres que estiverem atravessando as vias sobre a faixa delimitadas não terão prioridade de passagem. Pessoal, cuidado aqui nesta questão. Está falando para assinalar a incorreta. Veja aqui. Assinale a incorreta. Então, a incorreta aqui, pessoal, é essa aqui. Porque o pedestre que estiver atravessando a via sobre as faixas delimitadas, eles terão, sim, prioridade de passagem. E aqui, veja aqui, tem a negação. Não terão. Está errado aqui. Vamos à próxima questão. Questão 18. Segundo as normas de circulação e conduta, os condutores deverão a todo momento dirigir. Letra A. Com atenção à segurança no trânsito. Repetindo a letra A. Com atenção à segurança do trânsito. Letra B. Com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Letra C. A todo momento, ter domínio do seu veículo. Letra D. Todas as alternativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas. Então, pessoal, segundo as normas de circulação e conduta, os condutores deverão a todo momento dirigir. Com atenção à segurança do trânsito. Está certa. Letra B. Com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Também está correto. E a letra C. A todo momento, ter domínio do seu veículo. Também está correto. Então, todas as alternativas. Acima aqui, estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa de forma triangular é característica de sinalização de... Letra A. Parada obrigatória. Letra B. D. A preferência. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Sentido proibido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. D. A preferência. Aqui, pessoal, está falando na placa de forma triangular. Esta placa, pessoal, é uma placa de regulamentação. E ela é... A característica dessa placa é de ter a forma de um triângulo. É triangular. A placa D. A preferência. A preferência. A preferência. A preferência. Vejam a questão. No trânsito. O trânsito de caminhões é proibido. Questão 21. Qual é a placa? Circulação exclusiva de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Circulação exclusiva de bicicletas. É esta placa aqui. Veja que ela não tem proibição. Questão 22. Qual é a placa? Ciclista. Transite à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. Ciclista. Transite à esquerda. Veja que o ciclista está transitando do lado esquerdo. Veja que tem uma setazinha aqui do lado direito e ele está à esquerda. Questão 23. Qual é a placa? Ciclista. Transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Ciclista. Esta placa é a placa ciclista. Esta placa é a placa ciclista. Transite à direita. Questão 24. Qual é a placa ciclista à esquerda, pedestres à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Veja que a placa agora. O ciclista está à esquerda e o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Pedestres à esquerda, ciclista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Pedestres à esquerda. Veja que está à esquerda. Então, pedestres à esquerda. Ciclistas à direita. Veja que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26. Qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicletas. Pode ser também uma motoneta. E ciclomotores. Representa essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. Alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Aqui é proibido trânsito de ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. Exclusiva porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem aquela faixa, essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido. Trânsito proibido a carros de mão. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Sentido de circulação na rotatória. Veja que está fazendo aqui uma rotatória girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 31. Qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Que uma dica, quando essa setazinha está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Largura máxima permitida. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80 metros. É a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão. E é permitido. Um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 km por hora. 80 km por hora. 80 km por hora. Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. É proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. Significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. D. Marca a letra D. Alfândega. É esta placa. Com esse traço aqui na horizontal. Chama-se alfândega. Alfândega. Fala. 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 Fala.